Começando o 61º Convidado com Vida, hoje com Cíntia, e as perguntinhas do chat fizeram a gente ficar doido. Então você vai ter que ouvir tudo agora. Cíntia, se você pudesse ser uma mosca, o que você faria? Se eu fosse uma mosca, eu pausaria na sua sopa. Pior que eu tomei sopa essa semana. Eu gosto de sopa, tu gosta de sopa? Sim, eu comi sopa hoje. Sopa de quê? Macarrão com ervilha. Ervilha, ervilha é a sopa. Não, lentilha. A lentilha é tipo caquinha caco. Eu acho que alguém fez uma conta aí pra tentar me sacanear, mas tudo bem, muito bem-vinda. Não, o nome dela, se for quem eu tô pensando, é o nome dela mesmo. Mentira, que é caquinha caco mesmo. Se eu não me engano, se for quem eu tô pensando, sim. Meu Deus, que coincidência absurda. Mas como assim, de onde você conhece ela? Agora eu tô muito impressionado dela ser caquinha caco. Na verdade, ela é caco. Siga e me copiou? Não é possível. Não é possível, eu tenho 28 anos. Meu apelido veio primeiro. Caraca, isso é inacreditável. E é com K também. Você vê? Caraca, que doideira. Que doideira. Cíntia, vamos lá. Você, a gente gancou você quando você tava jogando Gartic. Você desenha profissionalmente na sua vida? Você gosta de desenhar? Estava na zoeira? Como é que foi? Eu estava muito na zoeira também, porque no computador é bem difícil de desenhar, né? Mas eu gosto de desenhar. Eu tenho um livro de desenhos, que eu desenhava antigamente, mas desenhos bem amadores, sabe? Não sou eu doido. Mas eu gosto de desenhar, até porque essa parede aqui tá cheia de desenhos de lápis, e a gente tá arrumando pra pintar. Pintar, porque tá horrível. Como assim? Você desenhava na parede? É, eu simplesmente pegava o lápis, tem um unicórnio desenhado aqui, com arco-íris, umas coisas bem nada a ver. Eu gosto de desenhar. Eu não sei. Eu teria uma parede aqui em casa só pra pintar. A pessoa, as visitas vêm e só pinta. Ah, toma aqui, assina. Tá maneiro. O que você teria de maluquice? O que que tá faltando de maluquice na tua vida? Que você tá sentindo que tá faltando uma maluquicezinha? Nossa, tantas. Meu Deus. Acho que... Maluquice. Uma maluquice que eu faria na minha vida é... Tá faltando bastante eu pular de... Aquele avião, sabe? Que a gente pula de paraquedas. Não é paraquedas, não sei o nome. Mas a gente pula do avião, sabe? Muito obrigado. Mas, no caso, com paraquedas, né? Não só pular. Sim. Não, sei lá, né? Vai que... Não sei. Tem gente que tenta. Coisa muito doida. Pô, isso é legal. O meu pai foi paraquedista do exército. E aí ele fica contando que... A última prova era assim. As pessoas... Todo mundo tinha que dobrar. Porque você tem que dobrar o paraquedas. E... Aí cada um tem o seu paraquedas, né? Todo mundo dobra o seu e tal. E aí eles pegam todos os paraquedas e misturam. Então você não sabe qual é o seu. Meu Deus. Você tem que pegar o primeiro. Ah, aí tem que fazer isso direitinho. Para não matar o seu. É, exatamente. Caramba, que doideira. Doideira. Doideira demais. O... Vamos... Vamos... Vamos brincar de um negócio legal. Já que você falou desse... Desse seu... Sua adrenalina. Você já fez muitas coisas... Você já fez muitos esportes de adrenalina. Você gosta de, gente, sei lá... Sei lá, escalar. Você tem cara de que escala? Você escala? Olha... Escalar é escalar aquelas paredes que tem em aniversário. Num salão de festa. Olha, escalar... Não. Ah! Eu já escalei uma parede de nove metros. Tá bom. Tá bom. É. É o começo de tudo, né? Como... O pessoal tá perguntando... Como é que é ter cara de escalar? Gente, a Cíndia tem uma carinha de escalar. Não tem cara que escalar. Tem uma carinha que escala. Ó, tem uma pergunta da galera já. Já tem várias perguntas da galera. Galera, vai perguntando. Aproveita os assuntos malucos. Vai emendando uma loucura na outra. Vai convidando... Outras ideias... Da sua cabecinha pra esse papo. Por exemplo, qual o seu desenho preferido que você tenha desenhado? É esse unicórnio aí? O Rodolfo, não? Eu tenho desenhado? Eita, gente. Essas me pegaram. Vamos ver. Olha. Eu desenhei na minha parede. Mas eu já apaguei. Eu desenhei... Sabe aquela hipopótoma? Hipopótoma? Eu não vou conseguir falar hipopótoma. Hipop... Não vou. Mas... Ah, sei. Sei qual é. Tá. Eu desenhei ela. Só que ficou muito feio. Tá. Eu apaguei. Tudo bem. O importante é que você... Mas ficou bonitinho. Tipo assim, ela ficou meio deformada. A barriga dela era pra ser assim. Ela ficou meio... Mas ficou até legal. Ficou meio... Adorei. Eu não atrapalhei referente à barriguinha. Estou falando aqui que você é nadadora. É verdade isso? Você é medalhista olímpica? Como é que é? Oi, gente. Eu sou. Eu ganhei duas medalhas de prata quando eu nadei na USP. Sério? É. Mas eu tinha 10 anos. Mas era nado livre? Era crau? Era o quê? Era crau, costas e borboleta. E eu nadei só pra crau e costas porque borboleta... Nossa, é muito difícil borboleta. É, não. E não faz nem sentido, né? Que é uma borboleta na água. Que não deveria nem existir. Mas tudo bem. A menina foca a borboleta. Você sabe de onde veio o nome desses... Onde que é crau? Por que que é crau? Por que que é borboleta? Por que que é, sei lá. Costas é meio óbvio, né? Costas é óbvio. Tem umas coisas muito doidas, mano. Mas tudo bem. Eu fiz natação também na minha infância. Mas eu tenho um problema. Que eu tenho muito pelo. E aí eu não nado. Eu tenho que fazer três vezes uma força pra nadar. Ou eu tenho que raspar. E é uma... Nossa, isso é muito ruim. É. Ter que raspar essas coisas. É ruim. Entendo. Mas, já que a gente tá falando de modificação corporal. Porque retirar pelos é uma modificação corporal. Tá? Sim. Vamos botar a gente lá no futuro. No Cyberpunk 2077. Onde a gente tira a par do corpo. Bota a par mecânica. O que que você gostaria de ter? Você adicionaria algo? Você trocaria algo? O que que você faria? Acho que eu colocaria mais um braço. Porque viver com dois braços é muito complicado. Acho que eu colocaria mais um braço. E eu viraria um bodybuilder. E teria três braços super fortes. Ou quatro braços. Pode ser quatro braços também. E aí eu seria a mulher mais forte do mundo. E aí simplesmente ia ser super conhecida. Por ser a mulher mais forte do mundo. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando aí, Rodrigueiros. Eu só tenho uma pergunta agora muito... O que que você faria com tanto braço? Poxa. Eu levantaria carro. Eu viraria um super herói. Tipo o Ben 10. Tipo o Ben 10. Ben 10. Aquele monstro do Ben 10, sabe? Aham. Tem quatro braços. Eu não sei se aconteceria de quatro braços. Eu ia ter mais. Eu viraria um monstro do Ben 10. Realmente. Ter mais braços ia ser uma mão na roda. É... Mas... Nossa. Ih... Deixa eu beber água aqui. O que que você gosta... O que que você gosta de comer? Aquela comida que você fala... Gente... Isso aqui... É o que eu gosto de comer. Tipo brigadeirão. Eu sou tarado por brigadeirão. Nossa. Eu fazia brigadeirão desde criança. Também amo, 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 amo. Brigadeirão muito bom. Olha, eu gosto muito de torta de limão. Torta de limão é... Nossa. Rouba meu coração. Eu gosto disso aqui, ó. Torcida de pimenta mexicana. É meu sagadinho favorito. Caraca. Isso é uma boa. Eu demorei pra gostar de pimenta. Tu sempre gostou de pimenta? Sim. Ó. Eu gosto dessa torcida porque... Minha madrinha, ela é dentista. E aí, desde criança, ela tira meus dentes. Desde que eu sou criança, sim. Ela tira meus dentes. Quando eles estão moles. Ah, tá. É por isso que ela... É. Do nada, ela passava aqui. Vem cá, menina. Deixa eu tirar esses dentes aqui agora. Vem aqui. Não, que horror. Aí, ela tirava meus dentes. E, tipo, como presente, ela me dava esse salgadinho. E eu adorava comer. E aí, ficou. Eu gostei. E eu até gosto até hoje. Acho uma delícia. Mas quando você tira um dente, você sente o gosto do salgadinho? Porque ela podia estar te treinando. Pra ser uma pessoa que sabe o gosto desse salgadinho. Em todas as situações da sua vida. É. Pode ser. O... Nossa. Meu pai também tira meu dente no soco. Êêêêêêêêê! Tomara que seja perto. É... Beleza. Eu nunca fui muito fã de torcida, porque eu, quando era mais novo, eu não gostava de comer algumas coisinhas, eu não gostava muito de cebola, sabe? Não gosto dessas coisas. Aí, fiquei mais velho e eu falei, quer saber, eu vou experimentar de tudo. E saí experimentando de tudo mesmo. Então, hoje eu tenho esse conceito dentro de mim de experimentar coisas novas, principalmente ligado à comida. Você tem alguma coisa que você já está identificando de você, alguma mania sua, alguma coisa que você é meio... Você rebotou na sua cabeça e mesmo que seja um desafio, você sempre segue. Cara, tem mais um exemplo. Quando eu fiquei adulto e comecei a pagar minhas contas, eu sempre que tinha uma sobremesa, antes do almoço, eu comia a sobremesa primeiro. Eu como até hoje a sobremesa primeiro. Entendeu? Sei, é tipo aquele lema da gente fazer o que quer agora, porque pode não saber se você vai poder comer a sobremesa depois, se você vai estar vivo depois da comida, pode estar vendendo na comida, né? Pode. Bom, deixa eu ver. Acho que... Acho que é uma coisa relacionada à comida também. Quando eu era criança, eu era muito fresca. Na verdade, quando eu comecei a crescer, sabe? Eu parei de gostar de peixe, parei de querer comer carne, fiquei com frescura de querer comer carne. Mas, claro, quando eu ia nos churrascos, eu me acabava na carne, né? E aí eu fiquei com... Ah, eu vou virar vegetariana. Não, nunca rolou. Enfim... Você nem tentou? Você nem tentou? Não. Tipo, ó... Quando eu estou em churrasco e tem pão de alho, aí eu me acabo no pão de alho e na carne. Taca o sal na carne, porque, meu Deus, eu amo uma carne salgada. Odeio carne mal passada. Enfim, nossa. Mas, deixa eu ver. Tá bom. O pessoal está falando que você é meio nojentinha com comida, mas eu... Opa, eu fui fora de foco. Mas eu estou fora de foco ainda. Mas tudo bem. Pão de alho é maravilhoso, realmente. Pão de alho deveria ser a comida nacional, eu acho. Nossa, pão de alho... Uma coisa que eu odiei quando eu comi no churrasco foi abacaxi com canela, eu acho que eles colocam, né? Não sei. Ah, olha, eu demorei muito para gostar de abacaxi. Teve um dia que eu fui para a praia, aí estavam vendendo uma sacolinha de abacaxi gelado. Eu falei, isso deve ser uma bosta. Eu fui comer e realmente é bem gostoso. Não, abacaxi é bom, mas abacaxi no churrasco, que eles colocam na grelha, colocam canela, um monte de coisa. Aí fica gosmento, fica estranho, vai. Bananinha no churrasco, aquela, é, aquela, é, fica meio uma, 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 um negócio meio, né, um... É, fica estranho. Fica como você, como falou da barriguinha, fica uma, vou, 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 esqueci o nome, mas... Isso, fica. Vamos para as perguntas aqui da rapaziada. Ó, tem pergunta aqui que se você não quiser responder, você não precisa responder, tá bom? Então vamos lá. Tu curte aquele salgadinho de requeijão? Salgadinho de requeijão? Existe isso? Ah, cheetos. É aquele, aquele azulzinho que tem uma ondinha, que parece a barriguinha do, 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 da hipopótama. Sei, eu gosto sim, gente, eu gosto, eu acho uma delícia. Eu prefiro o fan... Aquele que é uma lua. É, mas eu prefiro aquele lá, porque eu gosto de colocar na ponta da língua e sentir o salzinho. Dá para perceber que eu gosto de sal, né? Dá um pouquinho, né? Inclusive, tu toma água, tu gosta de tomar água ou tu não curte tomar água? Não gosto de tomar água. Eu sou viciada em mastigar gelo. Eu, o quê? Viciada em mastigar gelo. E tratamento, procurou já ou não? Como é que foi? Ah, mas tudo bem. Tudo bem. É bom, acho. Mas não machuca, não. Porque meu pai fala que mastigar gelo pode machucar, pode entrar nas gengivas. Nunca teve dor dessas coisas, não. Não, nunca. Eu sempre faço isso e todo mundo acha super estranho. Minha mãe briga comigo. Mas eu não consigo, gente. É inevitável, sabe? Eu odeio beber água. Eu deixei uma garrafinha aqui, porque eu tinha que tomar remédio. Mas, enfim, eu odeio tomar água. Mas eu como gelo. Ou seja, é água, só que é um resultado diferente. Exatamente. Exatamente. Qual o problema? Tá mais que certa. Ó. Vamos ver. Você já provou pão de alho com leite? Meu Deus do céu. Pão de alho com leite? Oxe, gente. Que isso, não? Esquece. Tá. Pergunta pra ela dos crushes. Namoradinho. Tá aqui no singular. Eu vou perguntar. Qual é a cor da cueca ou da cueco do namoradinho? Que você olhou ali quando eu... Porque todo mundo já olhou a cueca do namoradinho. Então, qual é a cor da cueca do namoradinho que você mais... Que te chamou a atenção? Caramba. Quem mais me chamou a atenção? Vermelho com amarelo. Fica aí pra vocês, McDonald's. Façam cuecas. É... Vamos ver. Coisa mais louca que você já fez. Teve alguma coisa que você fala? Cara, isso aqui foi uma parada doida. Isso aqui realmente foi uma parada doida. Cara, é uma coisa louca que eu fiz. Eu sou tão caseira, sabe? Eu só saio de sábado e olhe lá. É uma coisa louca que eu fiz. Acho que foi pegar um ônibus e ir lá pro interior aqui de São Paulo, no litoral. Nossa, com a minha ex, gente. Foi uma loucura. Porque eu fui do nada. E só fui. E fiquei de madrugada lá e pronto. Nem vesei pra minha mãe que eu ia voltar tarde. Enfim, me senti super viajadora. Radical. Desobediente. Foi legal. Vamos lá. Aqui tá tendo uma polêmica aqui no chat. Ixi. E a Caquinha Caco. Diz pra mim. Acabou de falar pra galera. Que você é de menor. Isso é... Ela está brincando, mentindo, eu não sei. Ela falou desmascarada. Mas eu não sei agora. Quem é o que está acontecendo. Qual é a sua ligação com a Caquinha Caco? A gente é amiga de infância. Ela... A avó dela mora na frente da casa da minha avó. Da minha avó que faleceu, no caso. E eu odeio ela porque ela jogou a areia no meu olho quando a gente era criança. A partir daí, uma linda amizade se tornou pra sempre. É isso? Pois é. É. Pois é. Ah, tudo bem. Essas... Engraçado. Eu acho que os meus amigos mais antigos... Eu ainda... Assim... Tenho mais de 28 anos de amizade com um, que é a minha idade. E mais de 20 anos de amizade com o outro, né? Dizem que quando você tem mais de 7 anos de amizade com alguém, essa amizade é pra sempre. Sabe? Tipo, não que vocês vão se ver pra sempre. Mas que... Pra sempre vai estar na tua cabeça. Sempre vai ser um lugar onde você vai ter histórias pra contar. Se você se reunir novamente, você vai conseguir, tipo, conversar numa boa. E você se considera uma pessoa com muitos amigos, amigas, assim? Olha, eu acho que não. Eu me considero poucos, mas eu tenho vários colegas que eu posso contar pra sair. Sabe? Qual a diferença pra você? Ah, olha. Amigos é, tipo assim... Quando a pessoa percebe que você não tá bem e vai até você te ajudar ou... Sempre tá ali, sabe? Acho que amigo é isso. Amigo é sempre estar disponível. E colega... Colega é colega. Você fala, ah, vamos ali tomar alguma coisa e a pessoa vai. Então... Sabe? Entendi. Amigo se preocupa. Colega só pega Uber e vai embora. Caraca! Isso é frase de camiseta, hein? Agora, é... Mundo. Você tem curiosidade de conhecer lugares no mundo? Assim? Ou coisas, sei lá... Acho que... Mais lugares específicos e não países, assim, sabe? Você tem? Não. Deixa eu ver. Eu queria... Antigamente eu queria ir pra Rússia, uma coisa bem nada a ver. Uhum. Mas, cara, eu tenho vontade de conhecer Cuba pela... Pela coisa que eles estão passando atualmente, sabe? Aham. Queria ver como é a situação deles lá. Enfim, não vou conseguir como ajudar. Tem uma forma de ajudar eles, mas... Nossa. Tenho muita curiosidade também. Eu também quero ir pro Japão. Japão. É, pode ser legal. Uma visitadinha. É, problema é como que eu vou me comunicar com eles. Porque lá eles não falam direito o inglês, né? E eu sou quase fluente em inglês. Então, eu tô ferrada. Não sou em japonês. Ah, não. Mas tem um negócio ótimo que inventaram. Que é o Google. E aí tu mete ali um translate e vai. Nossa. Hoje em dia tá muito mais fácil de viajar e fazer essas coisas. Deve ser... Eu gostaria de viajar mais e conhecer mais gente, conversar e tal. Mas é... Konichiwa Nintendo. Eu só falo Konichiwa e Nintendo. É isso aí. E Arigatou. Arigatou. É, isso é isso. É, aprendi com o Luba algumas coisas. É, o pessoal falou que em Tóquio falam bastante inglês. É só falar Onicha. Exatamente. O pessoal tá sabendo bastante aqui. Anime. Você gosta de anime? Ah, você tem cara de que sobe montanhas, né? Montanhas de festa infantil e que assiste animes. É verdade isso? Meu, eu não assisto anime não. Olha. Mentira. Na última live que eu fiz, eu assisti um pouquinho de One Piece. Aham. Com o Rodrigueiras aqui. E o Espéter. E, ah, sei lá. Eu achei legalzinho. Mas eu não assistiria não. Eu não gosto. É mesmo? É. Que doidinha. Mas eu tenho vontade de começar a ver, sabe? Aham. Mas o que que tu curte, então, de arte, assim, nesse lugar? Não curte nada? Gosto. Olha, eu gosto de ver... Sincero. Série de comédia. Eu gosto de ver Modern Family. É minha série preferida. É maravilhoso, né? Nossa, Modern Family. Se você não viu, vai ver. Tá na Netflix inteira. É maravilhosa, cara. Nossa, é perfeito. Eu encontrei uma pessoa esses dias que falou que não gostou da série. Eu quase soquei a pessoa. Nossa. Como assim? Não. Modern Family maior que Friends. Fato. Muito maior. Nossa, não tem nenhuma comparação. Nossa, eu amo. Sabe outra que eu gosto bastante, que tá ganhando meu coração cada vez mais? Brooklyn Nine-Nine. Nossa, é muito legal. É muito boa, cara. Eu gosto de ver essas séries que, assim, você não... Você não fica pensando muito, sabe? Mas, ao mesmo tempo, elas têm uma mensagem bacana. Ambas têm uma mensagem... Não é comédia por comédia. Tem uma que eu gostava, mas que ficou meio doidinho e depois terminou bem, que é... Terminou excelente. Inclusive, eu chorava, feito maluco. Que é o The Good Place. Eu adoro The Good Place. É muito legal. É muito louco, meu. Parece que... Você tá... Nossa, você tá em outra dimensão assistindo esse negócio. Porque eu assisti e eu fiquei... Gente, o que é isso? É muito doido. É muito maluquice. É muito doido. Mas é legal essas séries que transportam a gente. Que tiram a gente um pouco dessa... Dessa loucurinha que é a vida. Vamos ver se tem mais perguntas. Vamos ver. Ah, vou fazer a pergunta do... Que eu... Que eu fiquei... O que é que você começou a fazer a Twitch? Como é que você planeja? Se não planeja? Se tá só fazendo? Se foi uma coincidência do Cosmos a gente se encontrar aquele dia? Como é que foi? Olha... Desde três anos atrás eu queria começar na Twitch. Tanto que eu fiz o... O perfil. Tudo mais. E aí eu queria ser famosa no YouTube primeiramente, né? Eu tinha um canal. Eu tenho um canal. Só que isso tem vídeo ruim. Agora a gente vai falar disso. Ah. Mas depois a gente fala disso. Vai. Vai lá. Vamos... Termina e depois a gente fala disso. Ah. Tem vídeo ruim lá. Aí eu fiz uma conta na Twitch. E comecei a ver live lá. Falei, caramba, é um negócio legal. O pessoal faz umas lives bem descontraídas. Faz do que quiser. Tem todo tipo de assunto. Tem jogo. Tem todo tipo de jogo. Tem o só na conversa. Que é uma coisa bem bacana, né? Porque... Poxa. Se você não tem assunto, você só vai lá conversar. Aí. Poxa. Só fui lá. Comecei a fazer live. Meus amigos começaram a me apoiar. Aí que eu vi quem eram meus amigos de verdade. Porque o meu pessoal da minha escola nem ligou. Então... Enfim. Eles também não são muito amigas deles, né? Porque... Uhum. Enfim. Aí esses amigos aí que me apoiaram. Eu continuei. E agora eu tô aqui. Foi muita sorte. Muita sorte você ter me encontrado. Nossa. Eu fiquei maravilhada. Te juro. Foi do nada. Eu não lembro como é que foi. Mas eu só sei que a gente tava jogando Gartic. E tem uma coisa aqui no canal. Que é assim. Quando eu resolvo jogar Gartic. Aparece gente para o cacete. Do nada. E algumas pessoas ficam. Só que quando essas pessoas ficam. Eu não posso fazer nenhuma outra coisa. A não ser Gartic. E aí eu fico meio bolado. De só fazer Gartic. Então o que que eu tento fazer? Sempre que eu acabo Gartic. Eu ganco pessoas que tão jogando Gartic. Que aí ó. Ai vai gente. Vai lá. Enche o saco lá. Entendeu? Vai falar. Falar que Gartic falar. Mas é uma galera muito gente boa. E que gosta de ficar jogando. E aí eu sempre procuro gente que tá com pouca view. No começo ali né. E mandei. E eu achei esse mecanismo. Da Twitch muito interessante. Do gank sabe. Eu acho que é um jeito maneiro de. Manter uma comunidade. Fazer a gente conhecer outras pessoas. E se ligar e tal. E é muito bacana. E cara. Aquele dia ali. Foi o dia que a gente conseguiu. 500 seguidores aqui. Na live né. E faltam dois. Para a gente conseguir 600. E. E foi um dia que eu tava muito sentimental. Assim. E. Ver a sua reação. Me fez ver como eu tava feliz. Com as coisas que a gente tava conquistando aqui também. Então. Que bom que a gente conseguiu. Compartilhar de uma alegria. Sabe. Isso é muito. Isso é uma coisa maneira. E é raro hoje em dia. Assim. Sabe. É. É verdade. Foi muito legal. Eu fiquei emocionada. Só não chorei porque. Não sei. Não sei. Mas realmente. Eu fiquei muito emocionada. Como disseram aqui. Eu quase enfartei. Quando teve. Nossa. Minha mãe tava atrás de mim. Ela falou. O que que foi? O que tá acontecendo? Meu Deus. Não sei. Que doideira cara. A gente recebeu. Dois dias atrás. Não. Ontem. Foi ontem. Não. Foi. A última convidada com vida. A Calma Carla. Que tá em live agora inclusive. Então pessoal. Quem puder dar o SH agora. Tanto na Cintia. Quanto na Calma Carla. É. E a Calma Carla. Ela foi ganhada pelo Galvez. Nossa. Moleque. Você não tá entendendo. E foi o Lontria. O Lontria que tava aqui. Que é o mod aqui. Lontria e o meu Fall Guy. Ele virou antes. E falou assim ó. Gank do Galvez. Hashtag Gank do Galvez. Não deu 10 minutos. O Galvez foi lá. E gankou de verdade ela. Foi uma coisa absurda assim. Foi muito doido. O que que você imagina. Que iria acontecer com você. Se entrasse assim. Um Gank do Galvez. Com 50 mil pessoas. Uma vez. Numa live assim. Nossa. Eu ficaria louca gente. Eu ia realmente ter um infarto. Nossa senhora. Não dá pra nem imaginar. Eu acho que. Gente. Eu acho que seria. Realização de um sonho. Sabe. Ficar famosa. Meu sonho fica na mão. Eu ficaria super mega feliz. Então. Mas aí é um ponto. Eu perguntei pra ela. Pô. Mas como é que foi. Os dias depois. Né. Porque. Pô. Imagina. Chegou lá 50 mil pessoas. Na live. Mas. A gente sabe que com o Gank. É. Não são todas as pessoas que ficam. Se ficar. 10% do que veio. Já acho que é uma parada gigantesca. Sabe. Ainda mais continuar a venda. Né. Porque. Uma coisa é as pessoas chegarem. Outra coisa é cativar. E as pessoas ficarem. E tal. E. Isso é uma coisa que pessoalmente. Quando eu. Eu penso nisso. Eu fico meio. Tá. Será que eu iria pirar? Será que eu iria entrar no lugar de. Ficar vendo os números. E de ficar vendo. Análise. E tudo mais. Então. É. Como é que você acha que você iria lidar assim. Ou. Vamos fazer o seguinte. Você tá falando com você do futuro. Agora. Nesse momento. E você do futuro. Conseguiu esse tão sonhado momento. De várias pessoas entrando. Então. Dá um conselho pra você do futuro. Que conselho pra você do futuro? Caraca. Que pergunta boa. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Respira. Respira. Tá. É. Ah. Eu acho que. Nossa. Eu acho que eu falaria. Bom. Primeiramente. Pra manter o. A frequência. Né. Porque. Pra não perder essas pessoas. E. Pra ser eu mesma. Porque se eu fui eu mesma. De. Do presente. Né. Até. Essa hora. E tá dando certo. Poxa. Nada melhor do que. Continuar sendo eu mesma. Né. E. O que é ser você mesma? Eu não vou saber. Quem é você? Ah. Ser eu mesma? É. Quem é você? O que que é ser você? O que que é ser você? Essa sou eu gente. Essa sou eu. Ah. Eu sou. Eu sou estranha. Sou engraçada às vezes. Eu acho. E. Sou. Bestinha. Sou. Sou. Sem filtro. É isso. É isso que melhor me define. Sou sem filtro. Sem filtro. Tá bom. Sem filtro é bom. Mas eu sou muito legal. Você parece ser uma pessoa legal. Você parece que escala. Já te falaram isso ou não? Já. Não. Mas o lugar de ser. Eu adoro a loucura. Eu acho que. Assim. Eu vim do teatro. Eu sou formado em artes cênicas. E. Eu sempre falo da loucurinha. Isso era uma parada antes do teatro. Até que eu falava. Eu quero a loucurinha. Eu tô procurando a loucurinha. Eu quero. Quero chegar nesse lugar de loucura. Que eu acho que o mundo. Ele tá muito quadrado. Você não tem empresa. Como é que você tá vendo o mundo? Você não acha que ele tá meio quadradão? Meio. Preto e branco. Assim. E muito. 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 As pessoas não tão saindo do lugar. E eu acho tão estranho. Com tanta possibilidade. Tanta tecnologia. Tanto. Tanto assunto sendo debatido. E a gente ainda tá cismando. Ficar quadrado. Sei lá. O que você pensa sobre tudo? Vamos. Vamos junto. Vamos. Sem perguntas. Só vamos. Olha. Pra mim o mundo não tá quadrado. Tão. Paralelo. Pelo misturado com losango. Cara. Sinceramente. Olha. O mundo tá com muita tecnologia hoje. Certo? Então. Eu acho que essa tecnologia só vem estragando cada vez mais o mundo. Mesmo tipo. Ajudando demais. As pessoas estão se tornando cada vez mais sedentárias. As empresas estão contratando cada vez menos pessoas. Porque tá tecnologia. O pessoal tá ficando sem emprego. Ou seja. Eu acho que tá o mundo indo só a ladeira abaixo. Então eu estou fazendo... É mesmo? Tem parte. É negativa. Você acha que tá tudo na merda. Agora é pegar um foguete e ir pra Marte. Tem mais jeito não. É isso? Ah, gente. Eu acho que tem jeito sim. Só que eu acho que a população do mundo não tá nem aí, sabe? A minoria é a que quer realmente ajudar o mundo. Quer dizer. Todo mundo quer que o mundo fique bom. Fique bom. Mas só que 1% dessa parte toda até menos ajuda a manter esse pedido que eles querem, sabe? Então... Você acha que, por exemplo, se um meteoro gigantão estiver vindo... Tipo... E a única chance da gente sobreviver é de... Galera, vamos se unir aqui. Vamos foda-se dinheiro. Vamos fazer uma, sei lá, uma... Uma britadeira do tamanho do planeta pra mandar pra cima de lá e tentar se salvar. Você acha que isso faria com que a gente conseguisse sobreviver? Tipo, um mal maior faria com que a gente se unisse? Essa é mais ou menos a pergunta, assim. Cara... Olha... Eu acho que tem os dois lados dessa... Tem os dois lados dessa resposta. Eu acho que sim, mas também eu acho que não. Porque eu vejo muito... As pessoas são muito más, sabe? Então, ver o país ou o mundo numa situação como essa, de um meteoro vindo, vai todo mundo querer roubar a televisão na loja. É, vai ser um caos absurdo, realmente. Isso aí eu concordo. Vai... Então... Ai, eu acho que as pessoas vão se unir, sim. Mas depois que se conscientizar que o meteoro tá a 5 milhões... Não, mentira. A 50 quilômetros da Terra. Então... Ai, gente. Eu acho que sim, mas... Vem meteoro. Eu acho que... É que nem aquela história, ó. A pessoa só percebe que tá na merda quando tá na merda, sabe? Sim. É. Tem isso, assim. Eu acho que com o tempo a gente vai vendo que a gente tá na merda e às vezes a gente vê... Eu acho que... Eu acho que... Mais do que... Porque muita gente fala que crescer, sei lá, viver é fazer escolhas. Tá? E eu concordo. É, fazer escolhas. Mas depois você vai vendo que, com o tempo, as escolhas não são entre o bom e o mal. Ou entre a coisa certa e a coisa errada. É sobre o menos merda ou, às vezes, o merda e o merda. Sabe? Não tem meio termo. É escolher qual merda você vai pisar, sabe? Às vezes não tem o lado bonzinho. Às vezes não tem como seguir. Não sei. É muito doido isso. E não sei. Eu acho que a gente... Pelo menos eu fui criado muito com o lugar de que o bem existe, né? Fazer bem as pessoas. Fazer bem a comunidade. Fazer bem a minha saúde. As pessoas que estão em volta. As pessoas que eu amo. Mas eu não sei muito bem se isso é passado pra todo mundo. Ou se importa de verdade. Eu não sei. Eu acho que a gente tá filosofando demais. Desculpa. Não, eu gosto de filosofar. Tudo bem. Vamos ver se a galera tem mais perguntas aleatórias. Vamos, galera. Vamos. Vamos trazer aquelas perguntas aleatórias bonitas que vocês gostam. Aquelas da hora. Por exemplo, a gente já falou da parte do corpo, né? Não ia falar. Não. Se bem que... Você gosta de animal? Animal. Você gosta de animal? Amo. Você ama animal? Todos os animais ou tem algum em específico que você ama? Ah, eu gosto de todos, sim. É? Mesmo? Mesmo. Seu espírito animal é qual? Então, você sabe qual é o seu... Seu... Não é lumos, não. Pelo amor de Deus. É o... Patrono do Harry Potter. Você sabe? Ixi. Não sei, gente. Qualquer animal? É, um animal que você se identifique. Você acha... Pensa em três animais. Fala os três animais que você gosta. Três animais que você gosta. Capivara. Capivara? É. Capivara, tá bom. E acabou de entrar o rinoceró... Ih, caraca. Rinocero... Ih, ri... Não vou conseguir. Rinocécórnio. Batemos 600 pessoas ao vivo aqui, hein? Parabéns aí pra todos nós. Uou! Mas vamos lá. Capivara. Eu gosto também... Ah, eu gosto muito de gato. Eu acho gato... Chique. Eles são chiques demais, os gatos. Por que que gato é chique? Ai, gente, olha. O gato. Você já viu um gato andando? Claro que você já viu um gato andando. Não, não tem. Engraçado. Zacarapá, não tem gato, não. Ah, você fala daquela coisa mais gatuna. Aquele andar. É, o gato, ele tem um andar assim, ó. Sorrateiro, sabe? Ih, gente. Coisa até de lá. Opa, tem de... É verdade. Gato é chique. Concordo, concordo. Gato é chique. É... É um Kardashian, os gatos. São Kardashian. Bom, bom. Putz, isso aí deveria virar uma série. Imagina, pegar as Kardashian e botar elas todas como gatos. E fazer uma animação delas, assim. Isso seria irado. Seria muito bom de ver. Caraca, eu ia assistir muito. E o terceiro animal? Então, capivara, gato. Eu acho de... Eu gosto de hipopótamo porque minha tia gosta também de hipopótamo. Eu acho fofo que ela gosta de hipopótamo, então eu gosto. Hipopótamo é diferente, né? Hipopótamo é um bichinho diferente. Eu gosto muito de animais. Eu gosto muito de cachorro, obviamente. Eu gosto de... Eu gosto de guepardo. Não sei por quê. Mas eu gosto de guepardo. É isso. Não conheço guepardo. Guepardo é tipo um leopardo, só que com G na frente. Ah, entendi. Tá. Ele corre a berça. É o bicho mais rápido que tem. É... Mas vamos lá. E eu gosto muito também da preguiça. Bicho preguiça, eu acho uma coisa maravilhosa. Porque a preguiça é perigosa. Sabia que a preguiça é perigosa? É... Ela tem uma garra gigantesca. É desse tamanho, assim. É, a unha é gigante. É uma parada absurda, assim. E tudo bem que ela dorme bastante. Mas ela é perigosa. Ela é preguiça. Opa, não. Não é você não, Emily. Estamos falando do animal mesmo. Vamos ver. Tá vendo as Olimpíadas? Você tá torcendo pras Olimpíadas? Tá perdendo sua madrugada que nem eu ou não? Ai, gente. Não tô. Porque eu tenho que acordar assim todo dia. Mas minha mãe tá. Ela sempre me atualiza. E eu sempre vejo no Instagram. Então eu tô torcendo sim, mas não assistindo. Tá bom. Que tipo de Kardashian você seria? Ô, louco. Que tipo de Kardashian seria? Eu não sei nada da Kardashian, tá? Nada. Não, mas assim, zero. Você tem que me ensinar quase tudo. Você é mais de RuPaul do que Kardashian. Ah, olha. As Kardashians... Tem a Kourtney, tem a Kim, tem a... Esqueci. Mas tem quatro. Kylie. Kylie Jenner. Tem a Kendall Jenner. Chloe. Tem Kourtney. Khloe, Kim. É tudo com K, gente? É tudo com K. Para. A mãe dela... É, a mãe delas é a Cris. Com K também. Eu sou um Kardashian? É. Gente, por seu... Os primos são um Kardashian perdido, gente. Que... Mas tá, elas são de fato... É real. É tipo um reality. Não é mentira. É realidade. Ou não? É, elas têm um reality até, gente. Elas têm... Elas têm uma série na Netflix e em outras coisas que eu não sei. Keeping Up with the Kardashians. Eu assisti. Achei bem... Mas tá legal. Entendi. Tá. E elas vivem a vida. É isso. Kim, Kourtney, Khloe, Kylie e Kendall. Kendall não é nome de rapaz, não? Não. Não. Tá bom. Tá bom. É que eu vi Sussection. Já viu Sussection? Puta série boa. Da HBO. Assim, maravilhosa. E tem o Kendall, que é um personagem lá masculino que é meio... Deve ser nome unisex. Você viu o quê? Não, deve ser nome unisex. Deve ser nome unisex. Eu gosto, por exemplo, Ariel. Eu acho um puta nome bonito pra... Não os gêneros, assim. Eu acho bacana. Eu nunca vi menino chamado Ariel. Nem menina. Só o seu amigo. Meu grande amigo, desde a época de escola, se chamava Ariel. Eu adorava, Ariel. Como é que você... Vamos lá. Pra mim, escola sempre foi muito tranquila. Por quê? Porque eu sempre fui o cara que falava com todo mundo. Eu sou... Enfim, eu sempre falo com todo mundo. E quando me zoavam, eu aceitava e também zoava de volta. Então eu ficava tranquilo. Mas eu não faço a menor ideia de como está sendo hoje em dia. E eu não faço mais ainda a menor ideia de como é pra uma mulher. Então, é um pesadelo na cozinha o tempo inteiro. É bom. Tem momento bom, tem momento ruim. Porque eu gostava de ir pra escola. Inclusive, eu queria estar indo de novo pra escola. Mas eu já tô velho. Já não dá. Como é que é pra você? Eu gosto muito de ir. A gente dá várias risadas. A gente fica lembrando dos tempos passados. Nossa, dá muita saudade. E... Deixa eu ver. Eu sou respeitada. Eu sou colega de todo mundo lá. Até porque minha escola tem pouca gente, sabe? Então, eu sou praticamente colega de todo mundo. E... Pô, lá não tem bullying não, viu? Tipo... O pessoal tem gente especial. Tem umas crianças especiais. Tem... Tem um menino especial na minha sala. E ninguém lá é excluído. Então, não é que nem nos filmes, sabe? Que as pessoas são excluídas. Não. O menino tá lá no cantinho dele. A gente vai lá falar com ele. Pergunta se ele quer... Que a gente enxerga a garrafa de água dele. Ou se quer tirar foto da lousa pra ele enxergar. Enfim. É todo mundo muito bacana. Então, não tem essa certificação do ano, não. E também esses zoos, a gente zoa de volta. Não tem problema, não. Isso é uma coisa... Eu estudei aqui no Rio. Num colégio chamado Santa Mônica. Que é um colégio de classe média, baixa, assim. E... O... Tinha muita... Muito... Era muito adaptado o colégio, sabe? Era rampa pra tudo que é lugar. Tinha aquelas coisas de... De... No chão, assim. Pra pessoa com deficiência visual conseguir se locomover. Então, realmente era pensar... Tinha elevadorzinho, assim. Na rampa. Se não conseguisse nem subir a rampa. Era bem legal. E eu tinha um colega que chegou comigo na quinta série. A minha quinta série foi, assim. Uma coisa absurda. Quinta série tinha... Mas muita gente que repetiu de ano lá. E eu. Com uma carinha de... É que eu já tinha barba com 10 anos. Então, realmente, isso daí. Eu não sei. Mas... O... Tinha muita gente que repetiu. Tinha uma história boa dessa galera que repetiu. E tinha muita gente nova. Mas também tinha umas pessoas que estavam com alguma dificuldade de aprendizado. Mas a nossa... A nossa turma era muito legal. Sabe? De receber bem as pessoas. E aí acabavam botando lá. Aí tinha um menino que ele... Eu não sei... Eu não sei o que que era. Que ele... Que ele possuía ali. Mas ele estava com cadeira de roda. Mas ele tinha... Ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente. E ao mesmo tempo, nessa sala, tinha um outro cara. Que devia já ter uns 20 anos. Mas estava com a gente na quinta série ainda. Então, ele tinha um atraso ali. Pô, mas era o Ricardo. Ricardo Fighter. A gente chamava ele de Ricardo Fighter. Ele tinha um super-herói. Que era o Super Ricardo. Ele se vestia de super-herói. E a gente se amarrava de brincar com ele. Eu sempre gostei de brincar, de fato. Você gostava de brincar quando criança? Do que você gostava de brincar? De pique? De queimada? De quê? De taque? Olha... Quando eu era criança... Na minha escola, eu era meio excluída. Quando eu morava em São Paulo, lá na capital. Eu era bem excluidona, sabe? Eu comia sozinha. Isso foi até o sexto ano, mais ou menos. Mas, em casa, eu morava num condomínio de casas. Que tinha sete casas. E tinha umas crianças no meu condomínio. E a gente brincava todo dia. Então, o que eu não brincava na escola, eu brincava em casa. Então, eu brincava o dia inteiro. Tipo, sabe aquelas crianças? Essas crianças de hoje em dia ficavam todas na frente da televisão. Com o celular na mão. O tablet no computador. Enfim, o dia inteiro. Então, não. Poxa, eu só assistia televisão duas vezes no dia. Não, na semana. E olha lá. Caraca. Eu brincava demais, demais, demais. O pessoal fala. Ai, eu assistia a TV Globinho. Ai, é... A Tricinhas de Barbarinhos. Ou Disney Channel. Gente, eu via Discover Kids, Turma da Mônica. E brincava de princesa. E gravava a seriezinha com minha câmera. Brincando na rede. E fingindo que eu sou um zumbi. Eu brincava demais, demais, demais. Eu era bem brincalhona, viu? O seu canal era você fazendo coisas parkour na rede e zumbi no YouTube? Não. Eu não achei esses vídeos pra postar. Mas se eu achasse, eu postaria. A gente gravou sete episódios da gente brincavando de bananas de duas cabeças. Minha rede era branca. E a gente deitava na rede, uma pra cá, com a cabeça pra cá e outra cabeça pra cá. Meu Deus. E eu filmava. Ai, a gente balançava e a gente cantava. Bananas de duas cabeças. E era muito legal. Ai, elas saiam assim, que nem zumbi. Saia correndo. E saia correndo pelo condomínio, gritando. Até de noite. Era muito legal. Eu adorei isso. Eu queria muito brincar disso. Cara, que irado. E o seu YouTube? O que você parou? Por que você parou? O que você fazia lá, cara? Ah, eu postava nos vídeos aleatórios. Eu não sei nem editar, nem gravar direito. Então, eu desisti. Porque pra editar, ficava a marca d'água. E eu não queria ficar sem a marca d'água. E os vídeos eu não tinha ideia do que fazer, do que gravar. Minha vida é super desinteressante pra eu gravar alguma coisa. Mas, enfim, eu não tive ideias mesmo. E, tipo, ninguém assistia. E... É, é isso. O que você assiste? O que você gosta? É isso aí. No YouTube? É, assim, o que você mais investe seu tempo hoje em dia? Sabe? Tipo, ah, eu fico o dia inteiro no TikTok. Enfim. Alguma coisa que você realmente faça, assim, que você curte fazer. Eu fico o dia inteiro no TikTok. Confesso. Grava de algumas dancinhas. Eu gosto de gravar dancinha no TikTok. Ai, meu Deus. Que isso, cara? Eu tenho que ensinar meu amigo a gravar. Ele é todo evento pra ele. Mas aí você... Peraí. Como é que é o seu TikTok? Porque o meu deve ser bem diferente do seu. Bom, no TikTok tem de tudo. Eu dublo alguns áudios. Eu faço umas dancinhas. Eu faço de tudo. Nossa, é uma bagunça aquele lugar. Tem, sabe, que você parece feio, depois você parece arrumado. Tem de tudo. Tem de tudo. Não dá um puta trabalho fazer essas coisas, não? Não. Não. É a coisa mais... Não. Dá um tutorial aí. Pessoal que quer virar TikToker aí, que nem você. Dá uma dica aí boa. Uma pessoa velha que já tem 28 anos, por exemplo, que tá tentando entrar no mundo, mas não tá conseguindo. Só um exemplo. Vamos fingir que essa pessoa precisa de uma dica. Tá, vamos lá. O algoritmo do TikTok é muito bom. Eu ouvi falar que é o melhor de todos, porque se você curtir uma coisa, você vai continuar vendo aquela coisa sempre. Então, você sempre vai ver uma coisa que você gosta. E se você gosta de um vídeo e você quer repetir uma dancinha, é só você salvar o áudio. Ver as dancinhas, tentar decorar. Uh, é fácil. É um espaço que você decora na hora. Você só vai, uh, passar lá em casa. Ah, por que a dancinha? É um espaço. Por que a dancinha chama tanta atenção? Porque teve período, né? Por exemplo, teve aquele período da dublagem, que foi forte. Aí agora a dancinha tá vindo com tudo. Você tá vendo aí que tem uma... Ou não, isso daí sempre tá bombando e eu que não pego mesmo. Assim, como é que é? Sempre bombou a dancinha. Antigamente era mais dublagem, né? Tinha o Vine, depois foi o Double Smash, que era exclusivamente pra dublar. Depois teve o Musical.ly e o Musical.ly é o TikTok, só que mudaram o nome. Mudaram o jeito do aplicativo. Então sempre foi dublar e agora dublar é dancinha. O pessoal inventando dancinha e eu acho bem legal as dancinhas, viu? Porque gente que não sabe dançar tá aprendendo e às vezes acontece uma palhaçada durante o vídeo e ganha um monte de seguidor do nada. É muito louco, eu nunca consegui fazer isso, mas... Mas o que que é... O que que isso gera, assim? A pessoa ganha muito seguidor. Aí é o quê? Ela ganha dinheiro? Ela tem que buscar? Começa a ganhar dinheiro. Ela ganha pela plataforma? Tipo, que nem o YouTube? Bom, ó, lá no TikTok você tem um tempo limite que você assiste. E se atingir esse tempo, você ganha uns centavinhos. Eu ganhei o quê? Um real, eu acho. Assisti porque eu assisto muito. Enfim, é bem pouquinho e eu acho que se você atingir um número lá de seguidores, de curtidas, eu não sei bem como é que funciona. Eu tenho quatrocentos e poucos seguidores lá porque teve um vídeo meu que viralizou e sinceramente o vídeo era bem bosta, mas viralizou. Enfim, não posso reclamar quem era seguidor. E aí você pode, acho que é patrocinado, né? Tem gente do TikTok que faz propaganda pro TikTok mesmo. Ou vai pro Kauai, não sei como é que fala aquela palavra. E faz vídeo pra lá e também vira embaixador do Kauai, eu acho o nome. Enfim, você começa a ganhar dinheiro se você fica famoso, gente. É isso. Eu fico meio me perguntando pra que que serve ficar famoso. Assim, porque... O que que é ficar famoso pra você? As pessoas te reconhecerem na rua, é você conseguir ganhar mimos, é fazer... Sei lá, ganhar mimos seria bem legal. Não tô querendo... Alô, pessoa que quer mandar mimo. Manda mimo, pra mim e pra Cintia. Tem problema nenhum, pode mandar. Sim, eu quero muitos mimos, gente. Tá chegando meu aniversário, tá? É, mas aí, tá chegando meu aniversário? Quanto é que você faz aniversário? 31 de agosto. 31 de agosto. Olha só que doideira. Daqui a pouquinho mesmo. Mas o... O que que é a... Qual é a função social de uma pessoa famosa? Eita. Uma boa pergunta. Olha, eu nunca... Acho que nunca parei pra pensar isso, porque eu sempre quis ser famosa. Desde criança, eu sempre quis ser famosa. Meu sonho é ser parada na rua pra pedir pra tirar foto comigo. É... Meu sonho, gente. Não sei. Mas, olha... Acho que é... Sei lá. Não tem uma função. É só você realizar um sonho mesmo. Uhum. Eu queria... Você falou que fez faculdade de artes cênicas, né? Fiz. Então. Eu queria também fazer faculdade de artes cênicas, só que... Eu fiquei com medo de não ter mercado de trabalho. Mas o meu sonho é muito atuar. Eu queria muito atuar. Então, realmente não tem. Mas... É... É aquele lugar do trabalho, né, cara? Se você trabalhar, fizer... É... Os cursos, conhecer... Gente. Tem que conhecer gente. Contato. Fazer contato. O ator... Ele... Ele se produz... Na... Nesse círculo social, né? De conhecer pessoas. De conversar com gente. Fazer contato. De aproveitar as oportunidades. De ir se metendo em 20, 30 lugares ao mesmo tempo. É... Tem muita gente que vai pra uma vertente assim. Ah, não. Quero trabalhar com teatro. E aí... É muito importante isso. Quer trabalhar com teatro? Então, tenta pra caramba mesmo. Quando é jovem, então... Vai muito, sabe? Faz peça infantil três vezes na semana. Quatro vezes na semana. Semana inteira. Peça diferente. E vai tentando. Mas... É... Pessoas que trabalham com teatro ou artes cênicas. Hoje... São... Muito mais por conta de trabalhar com aquilo. Primeiro. E depois conseguir... O DRT. Ou todas as outras coisas que você precisa pra atuar de verdade. É... Ganhando, né? Fazendo as coisas direitinho. É... Do que qualquer outra coisa. Porque as pessoas que se formam... É muito mais um lugar acadêmico. De conhecer pessoas. Lá dentro. Professores e tal. E... Assim... Todos os professores que estavam lá dentro. Por exemplo... Tem muita gente que trabalhava na... Eu te dei na Cal. Então... Tem muito professor lá que você vê na TV. Fazendo uma ponta ali. Uma ponta aqui. Muitos alunos fazendo ponta ali. Ponta aqui. Mas o que eles realmente tem... Dá uma base pra vida deles. É o... É da aula. Sabe? Então é meio... É muito doido isso. É muito doido como... O teatro em si. Se você escolher só fazer teatro e não se produzir. Esperar carro da Globo chegar. Ele não vai vir. Tá ligado? A gente... Então é aquilo. Se tu quer... Você pode estar fazendo alguma outras coisas. E continuar correndo atrás. Que tem super possibilidade. Sabe? Não é... Não é uma... Uma coisa ruim. Assim... Sei lá. Eu acho que... É legal ter planos de B. Dá mais pras vidas. Assim, né? Eu, por exemplo, agora tô botando tudo aqui na Twitch. É... Mas eu não sei se... Isso porque eu aceitei que eu posso mudar. Que eu consigo mudar. Sabe? O que que você acha que é o seu ponto forte, assim, de... Você como pessoa, assim... Olhando pra sua vida e fala... Cara, eu realmente sou uma pessoa que... Ninguém come mais churros do que eu. Realmente eu sou... Eu vou ser recordista mundial de comer churros. Caramba. Deixa eu ver. Ixi. Eu sempre penso isso, sabe? Mas eu nunca consigo achar uma resposta. Acho que... Eu... Acho... Deixa eu ver. Cara... Difícil, viu? Essa foi difícil essa pergunta. Relaxa. A gente vai achando até o final. Eu ainda acho que ia escalar. Qual é o famoso que você gostaria de conhecer se tivesse a oportunidade? Qual é o famoso? Ah, eu acho que eu teria... Famosa ou famosa também? Famosa, famosa. Ai, gente. Acho que... A Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro é sensacional. Acho que... Não sei se eu cheguei a falar com ela, mas eu acho que eu já vi de bem perto. Bem, bem perto. Tem uma galera... Muito legal. É bem maneira. Ah, cara. Por estar no Rio fica um pouco mais fácil, né? VPS e tal. Aí... É um pouco mais tranquilo. E... A Fernanda é... Putz. Ah, tinha que ter ganho um Oscar na cara. Tudo bem. É... E tá viva ainda, fazendo muito trabalho. Muito trabalho. Ah, bem vindo da Silva. Bem vindo da Silva. Bem vindo da Silva. Qual é a sua opinião sobre a cor amarela? Vamos começar com a cor amarela. Tô louco. Minha opinião sobre a cor amarela. Eu acho que a cor amarela... 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 Uma cor alegre. É... Minha casa antigamente era amarela. E... Era muito legal. Eu acho muito bonita, gente. A cor amarela. Uma cor... Alegre. Eu acho muito alegre. Eu meio que queria pintar meu quarto de amarela, tá? Você... Você... É assim... Qual é a sua cor favorita? Não é amarela. Você não falou com tanto amor assim sobre amarela. Minha cor favorita, gente... Pode ser mais de uma, né? Eu acho. Ah, eu acho que é rosa, hein? Eu tô achando que é rosa, eu acho. Talvez. É rosa. Minha cor favorita é rosa. É muito genérico. Ah, uma menina... Cor favorita rosa. Antes não era. Antes era preto, porque eu era gótica. Agora é rosa. Adoro rosa. Eu sou emo. É isso aí, tá certo? Sou emo. Tu gosta da tua cidade? Eu só pergunto aqui. Ai. Não gosto, não. Mas eu gosto das pessoas. A minha cidade não tem nada... Nada. Tudo bem. É, mas... Toda cidade no começo tinha nada. Depois foi, né? Ficando com coisas. Mas... Esse negócio de... Eu nunca mudei de cidade. Então eu não sei como é. Você tem um parâmetro maior. Porque você já, né? Mudou aí. Então você sabe como é. Mas... Não sei. Eu, pessoalmente, se fosse pra mudar pra algum lugar do Brasil, eu gostaria de morar um tempo em São Paulo. E também gostaria de fazer o motonhome com minha Kombi e viajar o Brasil e conhecer o Brasil. Isso ia ser muito foda. Mas tu tem outros lugares que você gostaria de viver no Brasil, assim? Eu ia ir pra Pernambuco. Viver lá em Pernambuco. Eu acho tão bonito. Ah, eu nunca fui. O que que tem em Pernambuco? Eu também nunca fui. Eu só fui pra Ilhéus, que fica lá na Bahia. Aham. Pernambuco... Ah, eu acho, sei lá, pelas fotos que a gente vê, as pessoas falando bem. Parece um lugar tão calminho, tão hostil. Hostil usa a palavra certa. Eita! Não, o hostil é o contrário de calminho, na verdade. Você, calma aí, como é que é a palavra? É o lugar... Pernambuco, o local calminho e hostil. É aquela... Não, gente. É acolhedor. 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 Gente, hostil. Desculpa. Desculpa. Foi só o contrário. Relaxa. Relaxa. O pessoal de Pernambuco não vai ficar chateado, não. Reza a lenda que em 2028 vai ter cinema e shopping. Nossa. Tá chegando aí já. Ah, não. É que na cidade só tem um cineminha, que não tem shopping. Ah, pelo menos tem cinema já. É alguma coisa. Mas pandemia, ninguém tá saindo pra nada. Ou tá. Como é que tá aí? O pessoal já tá... Não aconteceu a pandemia aí. Aí foi de boa. Bacanão. Não, aconteceu e bastante. Mas o pessoal, no começo, ficou assustado, sim. Mas é que só tem adolescente. O pessoal tá tudo saindo. E só tem um lugar pra dar rolê nessa cidade. E todos os adolescentes se encontram lá. E o pessoal tá indo pra cinema, pro shopping, que tem duas cidades daqui. O pessoal já amoleceu. Já tá nele já. Você tem atleta favorito e time favorito? Você tem? Wildcats? Não. Fry Bolton? A piada... Já perdeu a validade. Não sei, atleta. Perdeu. Quando as jovens não reconhecem mais piadas com High School Musical, é o momento que você tem que parar. Não reconheço. Eu não assisti High School Musical quando eu era criança. Eu assisti recentemente. Quê? Não. Não. O que que é o desenho da sua infância? O série, sei lá, filme da sua infância? Quando você pensa assim, ah, isso aqui é maravilhoso. Nossa, deixa eu ver. Olha, tem desenho, não sei se você vai reconhecer, não vai lembrar. Provavelmente não, não sei. Mas eu assistia a Discovery Kids, eu assistia... Ah, eu assistia a Turma da Mônica, muito. Eu assistia a Xuxa, as músicas. Aham. E o desenho que eu mais assistia era de uma bailarina e banana de pijama e Jorge Curioso. Banana de pijama eu adorava. Mas banana de pijama eu adorava muito, muito. Eu adorava banana de pijama. Eu queria ter uma escada em casa só pra ficar fazendo banana de pijama descendo antes da escada. Eu queria muito. Enfim. Vou pra, ó, pra sequência de três perguntas aqui, que são as perguntas que tá carimbadas no programa. Um museu, como é que você teria um museu seu? Como é que ele seria esse museu? Antes ele seria a céu aberto, ele seria, sei lá, um prédio, ele seria... Ele seria dividido todo em lugares ou seria tudo misturado? As coisas que você gosta, tudo misturado? Como é que você vai estudar? Ah, teriam borboletas voando o tempo inteiro. As pessoas tinham que pegar as borboletas e botar nos olhos que serviriam de óculos. Eu pirei legal aqui. Pra, pras pessoas verem as coisas. Como é que seria esse museu seu? Pode pirar legal. Nossa. Eu acho que meu museu seria uma casa do reinado. Eu compraria uma casa do reinado. Que eu acho que é super bonita. E... Isso aí é... A céu aberto, só que... Não tão só aberto pros passarinhos não fazerem festa lá dentro. Colocar um vidro assim. Ok. Colocaria, assim, umas borboletinhas voando. Achei legal essa ideia. Eu gosto de borboletas, mas eu tenho medo delas. Quando eu entro a manquinha em casa, eu fico morrendo de medo dela pousar em mim. Cara, é a segunda pessoa que fala que tem medo de borboleta aqui no Convistado com Vida. Então, qual o problema com a borboleta? Por quê? Qual o problema com a borboleta? Ah, eu não sei, gente. É muito estranho. Porque, assim, elas entram aqui na varanda e ficam tentando sair pelo vidro. E quando elas vêm em direção a mim, eu penso, sei lá, que ela vai entrar pela minha manga da blusa e... Gente, eu não sei. Me assustar. Não sei. Que doendida. Pior que barata. Sei lá. Eu mesmo. Caraca. É porque voa, sabe? Aí voa e eu fusca pelo sol. Aí você não enxerga mais. Ela tá na sua cara. Aí você sai. Me batia. Você deixa, é, tá tranquilo. Tá tranquilo. As borboletas não estão atacando ninguém dessa vez. Dizem suas redes sociais aí. Porque as pessoas do podcast às vezes têm preguiça de ir à descrição. Então é legal. Ih, me batia. É. Muito bom. Foi uma proposta. Então dizem aí as suas redes para o pessoal saber. Porque tem preguiçosos na área. Eu sei disso. Eu sei disso. Para dizem minhas redes sociais? Sim. Beleza. Vamos ver. Eu não vou passar o TikTok para não passar vergonha, tá? Mas a gente já tá procurando aqui. Pessoal, por favor. Produção. Meu Instagram, pessoal. Meu Instagram é s__ciêncio. Oh, c__ciêncio. Sabe o que é underline, certo? Underline é o tracinho embaixo. É o de badalinha. É o underline. Underline, ah. Tem o tracinho, só que ele é embaixo. C__ciêncio. É tipo silêncio, só que tem um SC. O pessoal me chama de silêncio também. Silêncio, ciêncio. Caraca, você é um silêncio. Maneiro. Sou silêncio, viu? Caraca, é a pausa entre todos os discursos. O silêncio. Que bonito. Meu TikTok é si, com dois i's, ponto ciêncio. Gente, se preparem porque tem uns vídeos bem ruins aqui, tá? Tá. Não se impressione, por favor. Tá bom, não. A gente vai se impressionar não. Relaxa. E aí, ah, meu Twitter. Vocês querem ver eu reclamar bastante das pessoas, da minha vida? Meu Twitter é... Ipapepopu. Putz. Beleza. Bacana. E pra última pergunta. Aquela pergunta que comove corações. Uma frase. Uma... Algo que você gostaria de dar de presente pras pessoas que estão ouvindo. Sabe? Imagina agora que as pessoas estão, de fato, querendo ouvir você. E talvez você não vai ter chance de falar com essas pessoas que estão ouvindo novamente. Então você tem a chance de dizer alguma coisa que elas podem levar pra vida delas. Uma mensagem no coração. Pode ser zoeira também, tá? Pode ser uma piada. Pode ser... Pode ser totalmente isso. Não tem problema. Pode ser quack. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma... Pode ser. Tá. Pra vocês levarem pra vida. Ah, eu vou falar uma coisa muito legal. Porque eu gostaria de ouvir isso quando eu fosse que eu gostaria de ouvir a nova. Eu não vou ouvir agora. Mas enfim. Vivam o agora. De verdade. Não tô falando nem do ano. Vivi o agora. Sem olhar pra trás e nem pra frente, pô. Porque se ficar olhando pra trás e pra frente, vai atrasar. Corre. Entendeu? Só não desobedece a mamãezinha. Tá bom, gente? Caraca. Essa é a melhor. Não respeita as leis. Isso aí. E é isso, gente. Viva a vida. Faz o que vocês quiserem. Menos roube, mate, tá? Não faça essas coisas, por favor. E é isso, gente. E... Faça carinho nos cachorros de rua e dê cobertor pra eles. Boa. Então é essa a mensagem do coração. A gente volta somente pro pessoal da Twitch rapidinho. Mas você do podcast, beijinhos. Então vamos mandar um beijinho pra eles. Cintia, ao mesmo tempo, hein? Em 3, 2, 1... Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.